É melhor você se preparar porque tem muita animação vindo por aí. Que legal, Bill! É mesmo, Corky! Na programação infantil da TV Escola, o que não falta é aventura. Paro alto e avante! E muitas dúvidas a serem solucionadas. Ué, mas de onde vem o vidro? Venha explorar o mundo com a gente e embarque nas mais incríveis histórias. Afinal, tudo é bem mais divertido com os amigos, não é? 0 a 6, sábado, 9 da manhã e domingo, 7 da manhã. Fique ligado nessa dica!